Música Bom, vamos dar início a nossa atividade aqui Nós queremos inicialmente agradecer Bom, primeiramente Fora C.B.! Fora C.B.! Fora Dória! Fora Alckmin! Fora Alckmin! Fora Dória! Muito bem Queríamos, em nome da Coordenação Nacional do Fama Agradecer a presença de todas as companheiras, todos os companheiros Todas as entidades aqui Queria, quero inicialmente, dar um informe Essa atividade está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook e pelo Youtube da Fundação Perseu Abramo, que está apoiando essa atividade nossa Queremos aqui agradecer aos companheiros da imprensa alternativa Que tem ajudado muita gente Quero pedir para o pessoal que precisa de fone, de tradução para pegar ali fora Então é isso Queria anunciar aqui Que o pessoal, que o nosso Comitê do Fama de Brasília Produziu esse cordel da água Que chama entre a boa fama, o fama e a dinheirama O autor é o Cascão Paragolé, que fez a arte e que desenvolveu esse cordel Os companheiros lá de Brasília bancaram a produção desse cordel O Marcos Elano Montenegro, que é o nosso companheiro lá Pediu para quem puder Nós estamos distribuindo, mas quem puder Deixar uma contribuição para pagar Dois reais, cinco reais, quanto puder Bom A gente pensou Acordado com os membros da coordenação A seguinte dinâmica aqui Nós vamos abrir essa atividade com uma palestra do professor Léo Heller Que é o relator especial da ONU para água e saneamento Aqui eu já convido para compor a mesa O professor Léo Heller veio essa manhã Especialmente de Minas Gerais Para participar dessa atividade e volta hoje Eu pedi para ele um milhão e meio de desculpas Porque a gente tinha previsto uma fala de 20 minutos Para ele, mas a gente tem que fazer um acordo de rearranjo do horário aqui E uma palestra de 20 minutos vai virar uma saudação de 10 minutos Eu sei que é chato porque ele vem de Minas para cá Mas ele entendeu perfeitamente E vai nos brindar com essa saudação E quero dizer para o Léo que não vai faltar oportunidade De a gente voltar a se encontrar Queria convidar o professor Rodrigo de Freitas Espinosa Que fez uma técnica que eu também convido para vir à mesa Que também vai ter o mesmo tempo E que desenvolveu uma tese de doutorado na UFSCar Da USP Muito importante e interessante Que ele estudou a narrativa do Conselho Mundial da Água E dos Fóruns Mundiais da Água Ele vai mostrar como a narrativa Ela não corresponde aos interesses e às práticas Do Conselho Mundial da Água E dos Fóruns Mundiais da Água A quem também eu agradeço o convite E digo que a sua presença no Fama Vai ser uma presença constante a se espera A ideia, depois da fala do Léo e do Rodrigo A gente vai montar uma mesa dos participantes internacionais Então a gente vai ter, vai compor essa mesa Um representante da Palestina Que nos honra aqui com a sua presença E que participou Uma representante da América Latina Que depois a gente vai ver quem será Uma representante do Canadá E um representante da Europa Que também está nessa atividade Depois dessa mesa Cada um também vai ter 10 minutos Para contar da sua experiência nos seus países Nos seus continentes Nós vamos abrir para uma fala Dos movimentos nacionais Então vai ter uma representação Do movimento popular Que vai ser feita pela CNP Uma do movimento sindical internacional Que vai ser feita pelo companheiro Oscar Da Costa Rica E vai falar em nome da Internacional de Serviços Públicos Uma representante do movimento sindical nacional Que vai ser feita a fala pelo companheiro Que integra a coordenação nacional do Fama O companheiro Daniel Gaio Que é da executiva nacional da CUT E pelo movimento ambientalista Vai falar a companheira da Rede Brasileira Pela Rede Brasileira de Justiça Ambiental Companheira Maiana Maia Que veio do Rio de Janeiro Para participar do nosso encontro Nesse final de semana E hoje nos brinda aqui com a sua presença E também vai falar uma pessoa Pelo movimento de mulheres A pessoa que vai representar O movimento de mulheres é a Raquel Moreno e o representante da igreja Que vai ser o companheiro Vai ser o Mandela Que vai falar pela Caritas e pelo Conique Ok? Então eu imediatamente passo a palavra aqui Eu acho que a gente podia Não sei A gente podia começar pelo Rodrigo E depois a gente passa para o Léo Heller Ok? Muito obrigado então a todos E queremos agradecer de novo A presença de todos Vocês e durante a atividade A gente anuncia os estados Do movimento que estão aqui presentes Ok? Muito obrigado Bom dia Eu queria na verdade agradecer Me sinto super lisonjeado De estar aqui Eu sou Como eu costumo dizer Sou apenas um rapaz latino-americano Que fez uma tese de doutorado Na sociologia No Brasil E sobre E desse campo da sociologia Eu decidi Olhar sobre a água E tentar entender Quais são os principais debates Que a gente consegue Que a gente consegue vislumbrar No cenário No cenário atual Então em 2012 Muito interessado em conhecer e saber Sobre do que se tratava o Fórum Mundial da Água Eu acabei entendendo Que seria um bom objeto de estudo Investigar Sobre quais eram os debates No Fórum Mundial da Água Enfim Quais seriam os panoramas E como a água Passa a ser entendida Numa escala global Um espaço onde diversos atores participam Enfim Foi com esse olhar Que eu decidi Estudar sobre os Fóruns Mundiais da Água E E o que acabou se transformando Na verdade Numa Pesquisa sobre Como a construção do discurso Do Conselho Mundial Que é a entidade que organiza Os Fóruns Mundiais da Água Como o Conselho Mundial Constrói um discurso Pretensamente neutro E até Lanço aqui Para o debate Para o Léo O Conselho Mundial da Água Constrói um discurso Pretensamente neutro E dá a entender Que é um espaço Neutro Aberto ao debate E ao longo da pesquisa Especialmente Nas publicações Do relatório Das publicações Dos relatórios Do Conselho Mundial Eu acabo por descobrir Que é um É uma fala Super interessada Em um cenário Super particular Voltado de fato Para uma ideia De que O setor privado Seria uma espécie De boia salva-vida Para os grandes problemas Do cenário global Da água E E o debate Que eu lanço É justamente A necessidade Na pesquisa E o posicionamento De que Se abarque O espaço De debate Seja prestigiado Pela ONU E não pelo Conselho Mas é um debate Que pode durar Mais tempo Enfim Poderemos Trazer essa conversa Para depois E Investigando Então Na tese De doutorado É Os relatórios Produzidos Pelo Conselho Mundial Eles constroem Num primeiro momento Uma narrativa Específica Que seria A crise da água E a crise da gestão Da água E o sujeito Ou setor Que seria Que seria O melhor setor Para resolver o problema Seria o setor privado Foram isso Que a gente acabou Encontrando Nas pesquisas E Nesse sentido A tese Acabou se desenhando Para uma pesquisa Sobre esses documentos E sobre os relatórios Publicados Pelo Conselho E E o FAMA O Fórum Alternativo Eu acho Muito interessante Eu tive a oportunidade De fazer entrevistas Inclusive Com Com pessoas Que estão aqui Representantes Como Marcelo Oliveira Amira Que veio do Canadá O que a gente Encontra É um espaço Estéreo Para o debate E com dificuldade De acesso De outros setores De outros sujeitos Para participar Do debate Da água Então nesse cenário Eu acho Muito importante Que o Fórum Alternativo Se posicione E que Para trazer A ideia De que a água É um espaço político Não é um espaço neutro Não é um espaço técnico É um espaço político De interesse De todos E por isso Eu acho importante A construção De um espaço Como esse Que vocês têm construído E utilizando O referencial Da sociologia Eu deixo Eu deixo Só uma Uma frase Do referencial Decolonial É que A forma Como você Descreve A água Diz muito Mais sobre Você mesmo Do que sobre A água Então a construção Do cenário Que a gente Tem hoje Ele vai dizer Muito mais Sobre como você Enxerga o problema Do que Como o problema De fato é Então por isso Eu acho Importante Trazer Para o debate Os diversos setores E espero Que o Fórum Alternativo Consiga fazer isso Eu estou À disposição Para continuar O debate E apresentar A tese Com mais calma Enfim E espero Continuar Trazendo Informações Para vocês Eu estou fazendo Uma fala de entrada Justamente com relação Ao tempo Não vou Entrar nos detalhes Da 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 tese Mas enfim Se tiver um espaço Para dar continuidade E interesse Enfim Eu estou à disposição E Muito agradecido De estar ao lado Aqui do Léo Queria agradecer A fala Do professor E dizer que Nós vamos Nos comprometer Aqui Na coordenação A que uma das quatro Atividades nossas Seja a gente Garantir Uma palestra Mais Detalhada Sobre a tese Porque eu acho Que vai ajudar a gente No debate Da construção Do Fama Peço desculpas Pelo tempo E queria passar Para o professor Léo Heller Bom dia A todos A todas Queria deixar Um abraço especial Aos colegas De fora Do Brasil Com quem Muitos dos quais Tenho cruzado Algumas oportunidades Estou Em muita satisfação De estar aqui Nesse lançamento Internacional Muito alegre De estar aqui Nesse lançamento Internacional Do Fama Eu tenho Desde o início Procurado Apoiar o Fama Estar perto Trazer minhas Contribuições Eu aprendi Nesse meu Trabalho De relatoria Que eu preciso Ter os ouvidos Muito atentos Ao que diz A sociedade civil E aos movimentos sociais Então quando A sociedade civil Se mobiliza Se organiza E lança A ideia do Fama Não é algo Que deva passar Desapercebido Para alguém Que tem Por função Zelar Pelos direitos humanos Água e esgotamento sanitário Tem uma razão É bastante Particular Particular Para que o relator Seja uma espécie De eco E procure Na medida do possível Amplificar As vozes Da sociedade civil A razão É que a sociedade civil Não viola Direitos humanos Quem viola Direitos humanos São outros agentes Institucionais Políticos Administrativos A sociedade civil Em geral Aponta Para as violações Chama atenção Para elementos Que devem ser Priorizados No trabalho Relacionado Aos direitos humanos Água E ao esgotamento sanitário Então O lançamento do Fama Tem um papel A meu ver De trazer Novas hegemonias Do discurso Sobre a água Como foi muito bem Mencionado Anteriormente aqui Existe um discurso Que é hegemônico Que em geral Desqualifica Outras visões Que não sejam Aquelas Que estão no centro Das narrativas E o Fama Vem trazer Uma voz Dizendo Olha Não é bem assim Existem outras maneiras De olhar Para o acesso A água Para o acesso Ao esgotamento sanitário Quando o Fama Diz que Água Não é uma mercadoria Eu Entendo E essa expressão Pode levar A diferentes interpretações Que o Fama Está dizendo Que quando a água É tratada Como mercadoria Pessoas que não Têm capacidade De pagar Pelo acesso A esse serviço Ficarão Ficarão excluídas Desse acesso Quando se trata Água Como mercadoria Nós Deixamos de lado Alguns princípios Fundamentais Dos direitos humanos Como o princípio Da participação Da informação Transparente Da capacidade De dar resposta A queixas A insatisfações Com a prestação Dos serviços Quando se fala Que a água É uma mercadoria O recado A meu ver Também é que Modelos de gestão Que tem Por orientação Maximizar lucros Benefícios econômicos São modelos Que podem violar Os direitos humanos Maximizar lucro Pode ter dois Duas Entradas Uma é Minimizar Investimentos E a outra É maximizar Receitas Em ambos os casos Nós temos Podemos ter como resultado Uma situação Que não é Conhecida De muitos de nós Que é uma situação De exclusão De ampliação De desigualdades De recusa Em Fornecer O bem Para populações Que vivem em áreas rurais Sob o pretexto De que são populações Dispersas E que não há Viabilidade econômica Recusa Em fornecer água Para quem vive Em muitas das periferias Das grandes cidades Sob o pretexto De que são Ocupações ilegais E que Levar água A ocupações ilegais Legaliza Essas ocupações O que é Uma violação Dos direitos humanos Essa recusa Em levar água Para assentamentos Que na minha linguagem São assentamentos Informais E não ilegais Ilegais é uma palavra Que tem uma carga Ideológica Importante São Então Tratar água Como mercadoria Também é Desconhecer as necessidades Especiais Das mulheres Das mulheres Das meninas Das populações indígenas Daquelas populações Que tem Particularidades Na sua necessidade No acesso à água Então Essa me parece Que é uma mensagem Que não pode ser ignorada Inclusive pelo Fórum Oficial E eu devo aqui Dizer publicamente Que eu tenho procurado Ter um pé No Fama E um pé No Fórum Oficial É meu papel também Como uma pessoa Que tem uma posição internacional Procurar abrir espaços Influenciar Chamar atenção Para os que organizam O Fórum Oficial De que Existem outras maneiras De olhar para a água Eu tenho procurado Fazer essa interlocução E eu tenho percebido Alguma abertura E essa abertura A meu ver Não se deve A minha interlocução Se deve Ao lançamento do Fama O Fama Influencia o Fórum Oficial Não tenhamos Dúvidas sobre isso O Fórum Oficial Não pode Deixar de escutar As vozes Que vem Dessa grande Movimento Da sociedade civil E dizer Que a água Não é uma mercadoria E é um direito Chama atenção Do Fórum Oficial De que Não é admissível Um fórum Com essa envergadura Com o número de pessoas Que está previsto Participar Com a diversidade Dos participantes Ignorar Esse princípio Dos direitos humanos A água E o esgotamento sanitário Este Será O primeiro Fórum Na era Dos ODS Os ODS São muito Muito Fortemente Ancorados Nos princípios Dos direitos humanos Por outro lado Por outro lado Esse Se eu não estou Enganado É o terceiro Fórum Se eu estiver Enganado Me corrijam Após A aprovação Da resolução Pela Assembleia Geral Das Nações Unidas Que participam Do Fórum Do Fórum Oficial Por parte De quem está Envolvido Com o Fama O Fama Tem também Esse papel A meu ver De mobilizar De fazer Novos encontros Novas alianças Novas redes Mas Principalmente Essa mensagem Precisa ser Escutada Escutada Por aqueles Que tem responsabilidade Sobre Os que estão Sem acesso Ao serviço O último Relatório Do programa De monitoramento Conjunto Que foi lançado Há um mês E pouco atrás Vou acabar logo Tá Edson Fique tranquilo Que na verdade Foi o chamado Relatório De linha De base Dos ODS Ele aponta Dois bilhões E quinhentos Dois bilhões E quinhentas Milhões De pessoas Sem acesso Ao que Agora se denomina Acesso seguro Água Ou acesso Água Gerenciada De forma segura Mal traduzindo E 4.4 bilhões De pessoas Isso são 60% Da população mundial Sem acesso A condições Seguras De esgotamento Sanitário São valores Absolutamente Preocupantes O desafio De cumprir Com os ODS Até 2030 A partir desse relatório Mostra-se Absolutamente Preocupante E aponta Para necessidade De compromissos Muito fortes Por parte Dos governos E dos prestadores De serviços Dos vários Agentes Envolvidos Com o fornecimento Desse serviços Esse relatório Tem algo Algo que Nós já sabíamos Já vi Algumas evidências Mas ele é muito Contundente Nesse aspecto É que se nós Compararmos Quem tem E quem não tem Acesso Nós vamos Observar um padrão Muito consistente De exclusão De discriminação Qualquer Desagregação Que nós Façamos Sobre os dados Nós vamos Perceber Que quem é mais rico Tem melhor acesso Do que quem é mais pobre Quem vive na zona urbana Tem melhor acesso Do que quem vive Na zona rural Indígenas Têm acesso menor Do que quem Não indígena Se nós compararmos Quem vive em assentamento Informal Com quem vive Na cidade Oficial Essa diferença É muito marcante Então É esse O desafio Que os direitos humanos Têm E que eu entendo O Fama Traz Como Uma mensagem De fundo Uma mensagem central Para Inspirar E comprometer A todos Que tem algum tipo De responsabilidade Sobre isso Direitos humanos Tem Dois lados É uma moeda Que tem dois lados Um lado É o lado Do direito Das pessoas De ter acesso A esse serviço E o outro lado É o lado Das obrigações E responsabilidades Inclusive legais Por parte De governos Prestadores Reguladores Todos os agentes Institucionais Envolvidos Nesse processo Então Me parece Que essa É a mensagem De fundo Quem tem Responsabilidade Quem tem Obrigação Olhe Com muito cuidado Com muita atenção Para aqueles Que ainda Não tiveram acesso A esse bem Tão essencial Tão fundamental Para a vida E dignidade humana É isso Obrigado A gente tinha Na programação Original Pensado em Abrir Um espaço De perguntas Para a mesa Aqui Camila Mello É da ProScience E da Coordenação Do Fama Minha pergunta Vai mais Para o Léo Que eu acho Que diante Até a pesquisa E as contribuições Que o Rodrigo Traz Para mim Aí a minha pergunta É enquanto relator Da ONU A gente dentro Do Fama A gente tem Se referido A esse fórum Que não é oficial Como fórum Das corporações Então a minha pergunta É Como que pode Na fala De um relator Da ONU Responsável Por saneamento E direito A água Se referir A esse processo Que não tem Esse caráter Que não é De fato Um processo Oficial Como fórum Oficial Então a minha pergunta É qual é O posicionamento Da ONU Em relação A este fórum Assim como também Qual o posicionamento Da ONU Em relação Aos processos De privatização Da água Do saneamento No mundo É isso Próximo Roberto Da Mundial Do Clima Bom dia A pergunta Seria para os dois Para o instante Na verdade Uma consideração Que vocês fizessem A questão Da privatização Da água Realmente É uma grande Ameaça Para todos nós Mas existe Uma ameaça Maior Que é As mudanças Climáticas Que é também Provocada pelo capital O mesmo capital Que é para Batizar a água É aquele que Destrói o ambiente E acha que o ambiente É dinheiro E tenta Transformar o ambiente Todo em dinheiro E com isso Nos ameaça Hoje até De extinção Da civilização Então a produção Da água Ela está Totalmente ligada A cobertura Vegetal Existente no planeta E hoje A questão Dos combustíveis Fósseis Sendo queimados E o próprio Desmatamento Acaba com a cobertura Vegetal Com isso Altera Todo o clima E não se consegue Mais produzir água Então hoje Essa é uma ameaça Superior A questão Da privatização Da água Óbvio que a privatização Tem que estar de olho Tem que estar combatendo E uma luta Não exclui a outra Mas me preocupa O fato de que Isso está sendo deixado Um pouco de lado Obrigado Espero que o governo Se apresente Por favor Tá bom Bom dia Meu nome é Alexander Sou do movimento De luta pela água E a terra Do Chile Modatino A pergunta é Para o Professor Lê O relator Que Uma coisa Que preocupa Muito a gente No Chile E outros países Da América Latina E que não Foi mencionado Tem a ver Com a Crescente Criminalização E a violência Que a gente Está experimentando Não só na América Latina Mas em outros lugares Do mundo Contra aqueles Que estão Lutando e defendendo A água A terra E o território Porque não é somente Que a gente está Vivendo num cenário De falta de acesso De seguro A água Sinal que além disso Nos estão matando Nos estão matando De diferentes formas Então aí Eu queria saber Qual a visão Do relator E também Das Nações Unidas Contra esse processo Que está acontecendo No qual estão envolvidas Essas mesmas Empresas Que estão organizando Esse foro As corporações Porque estão experimentando Uma onda Conservadora E uma onda De violência De devastação Que é muito Preocupante E precisamos também Saber um pouco Um posicionamento Frente a isso Obrigado Bom dia a todos E todas Meu nome é Alba Rodrigues Eu sou Ticuna Beradeira do Rio Madeira Sul da Amazônia Minha pergunta é Uma preocupação Muito corrente Como que fica A questão Das commodities Da água Na cadeia produtiva Porque uma coisa É a privatização Específica da água Mas eu estava estudando Gestão de recursos Hídricos Da América Latina Em 2012 Onde 33 cientistas Se reuniram Em São Paulo Três dias Discutindo A questão Da commodities Da água Então eu estou Muito preocupada Com isso E eu não sei Como este fórum Faz esse olhar Tá Isso Eu sou doutoranda No Prolan Muito obrigada Obrigado Companheira Dora Se apresenta Dora Bom dia A todos E a todas Dora Lima Educadora Ambiental Estou junto Com a agenda Desde a agenda 21 Viu Léo Então a pergunta É para o nosso Professor Qual a legitimidade Que este Fórum Mundial Da Água Tem para estar Chamando E chamando-se De fórum Oficial É só uma Provocação Gostaria Se o professor Comentasse Um pouco Sobre o estudo Dele Qual professor Os dois são professores Rodrigo Rodrigo Vamos ouvir o Renato De Nicola E tem o pedido Da companheira Como é que chama Letícia Que eu Que eu ouvi É a última E são sete Pessoas Então Para passar Para a mesa Ok Tudo bem E a ONU Para bloquear Coisas Cosa Incrível É Por exemplo Por exemplo Aqui Temos Uma pessoa De Palestina Um Estado De Israel Que Obliga A um povo A comprar A água De seu inimigo Um Estado que utiliza a água como arma de guerra. O que pode fazer Lono? O que pode fazer vocês por isso? Obrigada. A companheira Letícia, e depois nós vamos devolver para a mesa. Não sei a hora, ainda sei bom dia. Meu nome é Letícia, meu nome é Indiobá, eu sou pai Ayá da Chapada Diamantina, e gostaria de saber, em relação ao fórum, completando a fala do querido aqui do Peru, como que fica o apoio às demarcações das terras indígenas, onde os indígenas hoje estão sendo privados do acesso à água, estão sendo envenenados pelo acesso à água, estão sendo envenenados pelo acesso ao ar, porque jogam-se diversos insumos de envenenos em cima de suas plantações, estão sendo privados do direito à terra, porque sem terra não tem preservação da natureza, se não tem preservação da natureza não tem água, e se não tiver água não tem vida. Eu gostaria de saber do fórum, como vocês também, da ONU, dos direitos humanos, em que esse fórum pode apoiar as demarcações de terras dos povos indígenas. Inclusive, a gente tem um exemplo aqui em São Paulo, tem um rio que corta a aldeia de Araguá, que é totalmente poluído. Os indígenas são privados, desde seu nascimento, de ter o peixe para pescar, de ter a água para poder se banhar. Enfim, isso é privação de cultura, isso é privação de direitos, isso é privação de... e o que a sociedade civil vai fazer para apoiar a gente e as demandas também. Obrigada. Vamos lá, queria passar aqui e inverter a ordem, ou não, vamos seguir. Vou passar para o Léo Heller, então, para responder. Bom, eu penso que tem algumas questões que talvez o Edson devesse responder, porque tem a ver com que medida que o fórum vai se envolver, ingressar naquele tema. Bom, eu quero iniciar dizendo que eu não falo pela ONU aqui, porque eu tenho um mandato, é um mandato, tem um tempo limitado, que foi conferido pelo Conselho de Direitos Humanos, eu não sou funcionário da ONU, não tenho salário, não recebo para cumprir esse mandato, e tenho um papel independente. Minha voz é independente, eu não falo aqui pelo Antônio Guterres, que é o atual secretário-geral da ONU. Então, em primeiro lugar, isso. Minha posição é minha de relator e não das Nações Unidas. Veja bem, eu tenho me referido ao fórum, como fórum oficial, sem nenhuma intenção de legitimar, não me parece que seja uma palavra problemática. Vocês podem até me convencer que sim, eu posso até, com muita abertura, modificar a forma de me referir ao fórum. Eu, pessoalmente, não faço crítica a ninguém, mas eu não denominaria de fórum das corporações. Isso bloquearia o meu diálogo, que eu estou procurando abrir lá. Porque também eu acho que não é só a corporação que vai vir à Brasília no ano que vem. É um fórum, os últimos mostraram isso. Tem muitos estudantes que vêm, tem muitos acadêmicos, tem gente que é prestador público, que comparece ao fórum. Então, eu acho que é importante até valorizar a presença dessas pessoas que vêm com boas intenções, no sentido de se atualizar, de criar redes, etc. Mas, se me propuserem um termo intermediário entre corporações e oficial, eu tenho abertura para considerar. Não, Camila tem todo o direito de fazer crítica, eu não aceito como uma crítica no sentido de eu estar... Bom, eu fiquei dez minutos aqui falando por que eu estou aqui, como eu estou apoiando o PAMA desde o início. Teria sido muito mais confortável para mim ignorar o PAMA. Eu tenho tido, nos meus diálogos internacionais, problemas de... Bom, eu não preciso detalhar isso. Ainda existe o discurso de que o PAMA é dos radicais, das pessoas que não têm abertura para enxergar a modernidade, etc. O que você está fazendo do lado desse pessoal? E eu tenho firmemente me mantido ao lado do PAMA. Eu acho que eu tenho um papel, inclusive, de ajudar a amenizar, atenuar esse tipo de visão internacional que se coloca no PAMA. O meu papel é um pouco esse. A pergunta do Roberto, talvez Edson tenha mais elementos. Eu não ignoro que mudanças climáticas são, de fato, um problema. Elas incidem sobre o acesso à água. O meu tema é acesso das pessoas à água. Esse é o meu mandato. O que não significa que o PAMA deva ser só isso. O PAMA, até onde eu tenho acompanhado, tem tido uma agenda que vai além disso, o que é muito bom, mudanças climáticas é um problema. Eu tive, em duas visitas oficiais que eu fiz, eu presenciei muito claramente qual é o efeito de um país que não se prepara para situações de mudança climática. Quando eu visitei Botsuana, quando eu visitei El Salvador, coincidentemente ou não, eu cheguei no pico da estiagem desses dois países. E eu vi situações muito semelhantes ao que a gente vê no Brasil, que nós vimos em São Paulo em 2015, que nós estamos vendo hoje em Brasília, em Minas Gerais, o que é um despreparo do governo e dos prestadores de serviços para lidar com uma situação que não é mais imprevisível. Ninguém mais pode dizer que mudança climática é uma surpresa. Mas o pior, com a má gestão da estiagem, quem sofre são os pobres. em Botsuana, na capital de Botsuana, era muito claro. As pessoas ricas recebiam água de dois em dois dias, as pessoas pobres de 15 em 15 dias. Então, a desigualdade se acentua em situações de mudanças climáticas e tem uma relação muito forte com a violação dos direitos humanos. Não acho que haja uma hierarquia entre privatização e mudança climática. São dois temas distintos. Cada um, a meu ver, devem ser tratados como tal. A pergunta do Alexander, eu não desconheço, Alexander, que há muitas perseguições a defensores dos direitos humanos. Isso não ocorre apenas no campo da água. Os defensores da área ambiental são muito vítimas disso. Os defensores que lutam contra a tortura, contra a discriminação contra a mulher são vítimas disso. Isso é parte da nossa agenda, dos relatores especiais. Nós sempre estamos tentando identificar esses casos, fazer declarações conjuntas. É inaceitável a criminalização dos movimentos sociais que lutam pelo direito à água. A pergunta da Alba, talvez Edson tenha mais elementos para falar. É um tema que eu não desconheço, mas sai um pouco fora dos limites do meu mandato, que é como modificar a água para a produção industrial, para agronegócio, etc. Que pode ter uma relação do acesso das pessoas à água, mas, em geral, eu olho para o produto, para o resultado dessa comodificação. Em relação à pergunta da Dora, é o tema do Fórum Oficial ou não? Acho que eu já abordei. Essa é a questão que o Renato coloca, e tem toda a razão, essa questão, eu entendo que você deu um exemplo, que é o exemplo da Palestina, do conflito de Israel com o povo palestino, com o que ocorre na faixa de Gaza, na West Bank, etc. É um tema que tem me preocupado, eu tenho recebido algumas manifestações, já fiz declarações públicas em relação a isso. O que o relator pode fazer? O relator, num contexto de um conflito tão histórico e tão grave como esse, eu, infelizmente, penso que tem uma capacidade um pouco limitada. O que a gente faz? É puxar a orelha do país, mandar cartas para o país que está violando os direitos humanos, fazer declarações públicas, ser solidário aos movimentos sociais da região, etc, etc. São formas, é uma pessoa só, para enfrentar um problema milenar. Mas, eu não desconheço, esse é um problema grave, como há outros problemas bastante graves no mundo. Sobre a pergunta da Letícia, sempre que eu faço visita aos países, eu tenho um olhar muito especial, muito particular para a situação das populações indígenas. Eu presenciei muitas, digamos, omissões de governo, desconsideração com as necessidades dos povos indígenas. Só para citar um exemplo, minha última missão foi ao México, eu fui a Chiapas, que é um país que tem uma população indígena bastante importante, e eu pude perceber muitos casos de violação de soluções inadequadas, isso constou da minha declaração, do meu relatório, evidentemente, o governo não ficou satisfeito com o que eu falei, mas eu não tenho me recusado, eu me omitido, a chamar atenção para esses tipos de discriminação. A discriminação contra indígena é, infelizmente, muito sistemático, na América Latina, sobretudo, não apenas, mas fortemente na América Latina. Obrigado. Obrigado, Léo. É bom essa fase de debate, porque aí o expositor tem um tempinho mais para falar das suas atividades, então a gente acaba aumentando um pouco o tempo. Vou passar para o Rodrigo agora, professor Rodrigo, por favor. Bom, vou tentar fazer um, em alguns momentos aqui eu fui solicitado para fazer a fala, e para responder as perguntas, vou tentar fazer um apanhado geral, porque eu acho que tem alguns pontos em comum aqui com o que foi perguntado. Vou começar pela pergunta da Dora, de qual a legitimidade do fórum. Eu acho que a ideia de legitimidade é justamente o que está em pauta. A busca de legitimidade, de ter uma narrativa considerada legítima, eu acho que é a grande questão do fórum considerado oficial, o fórum das corporações. E eu acho que é justamente isso a importância do fórum alternativo. destacar que não é uma fala neutra, não é uma narrativa desinteressada, ao contrário, é mais uma das falas interessadas sobre descrever quais são os problemas da água. E é muito interessante, e uma outra coisa que é importante diferenciar, é que o discurso hegemônico não é sinônimo de discurso neutro. Só significa que é um discurso hegemônico, mas também particular, como todos os outros. Então, assim, o que o Leo Heller está relatando aqui de que o fórum alternativo é descrito como dos radicais, por algumas partes, e é, na verdade, uma tentativa de deslocar todos os outros saberes para um lugar marginal e apoiar um discurso específico no lugar do neutro. Na verdade, essa é a tentativa da minha tese, eu até agradeço a oportunidade, porque na primeira fala a gente fica tentando resumir uma coisa que é super difícil de resumir. Roberto, desculpa, seu nome? Renato. Acabou falando aqui, daria enciclopédias para falar do conselho, e, inclusive, um ponto importante é perceber que o conselho foi um dos fundadores e a Suez, que é uma empresa privada. Então, assim, esse cuidado, ele é importante e eu acho que esse é o grande papel do debate, né? Politizar a água, né? Não é um tema técnico, não é um tema que não pertence às pessoas, que não têm conhecimento técnico, pelo contrário, né? É um tema público, né? De interesse de todos e, por isso, a importância do debate num aspecto político mesmo, né? Não num aspecto técnico, pretensamente neutro. Esse que foi o esforço que a gente tentou fazer na pesquisa e, por isso, eu saldo aí a importância desse espaço do Fórum Alternativo para trazer esse debate e destacar esse ponto importante. Agora, só mais completando aqui, é que o Roberto fala da privatização, mudanças climáticas, né? A Alba fala das commodities. São temas, na verdade, de novo, trazendo a importância de revelar como uma narrativa específica, né? Todas essas são conceitos da economia, né? Então, você está entendendo a água a partir de uma visão específica. Isso acaba reduzindo também as possibilidades de solução, né? Então, se você entende o setor privado como aquele que vai trazer as soluções, em nenhum lugar do mundo foi isso, né? A privatização não trouxe universalização em nenhum lugar do mundo. Não sei, não sou um exímio pesquisador nesse ponto, mas se você procurar, você vai ver. Em nenhum lugar a instalação da privatização levou acesso à água, até porque os grandes problemas de acesso à água estão em lugares que as empresas não têm interesse. Não sei se caberia espaço para a gente discutir mais sobre isso, mas, enfim. É um pouco isso. Ok. 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 Eu queria dizer tanto para o Roberto como para a Alba que a gente está em dois processos ainda. O processo de construção do Fama tem procurado ser o processo mais horizontal e democrático possível. E a gente fez uma reunião esse final de semana em Guararema, uma reunião internacional, que eu acho que fortaleceu essa perspectiva. Então, tanto em relação ao manifesto que construiu o Fama, que constituiu o Fama, quanto o processo de construção das temáticas, ele está em aberto. Então, acho que tanto as questões que vocês trouxeram, elas vão poder ser incorporadas ao manifesto se não tiver e também ao temário do Fama, em março de 2018. Essa foi uma das conclusões que nós tiramos desse encontro. Então, acho que as contribuições de vocês serão bem-vindas e vamos ver como que a gente depois na coordenação nacional vai incorporar isso, tanto ao temário, se é que já não está, não lembro, e também no nosso manifesto. Ok? Bom, a gente queria agradecer muito o Léo Heller, eu sei, o Léo é um cara que tem uma agenda muito difícil, mas ele abriu mão de outras agendas e preferiu prestigiar o nosso evento, esse lançamento internacional, ele entendeu a importância e nós consideramos o Léo um grande parceiro, mesmo de antes, muito antes dele ser relator especial da ONU para água e saneamento. Então, é um, é um, é um, é, eu posso falar, é um companheiro nosso na luta contra a privatização histórica dos serviços de saneamento. Quero, então, agradecer muito a você, muito a você, Quero também agradecer o nosso mais novo camarada, companheiro, né, que é o professor Rodrigo, que eu espero que vire um militante do, 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 do Fama e que leve esse debate para dentro da UFSCar, né, tão aberto para ir lá, convencer alunos, é, estudantes e quem sabe criar um espaço de debate do Fama na universidade. Eu só queria, é, a, a, aproveitar para dizer que o papel da universidade no Fama tem sido muito, muito importante. nós lançamos o Fama na Universidade Federal da Bahia com a, com a abertura do reitor da universidade que fez um belo discurso no nosso, é, no lançamento dizendo que infelizmente nós vivemos um momento no, no Brasil que ele não esperava ter que reviver que é de além de discutir a questão da privatização da água retomar a luta contra a privatização do ensino público no Brasil. É, quero dizer que a Universidade Federal do ABC ou mais especificamente o Programa de Planejamento e Gestão do Território está criando um curso de extensão universitária voltado, específico para a construção do Fama dentro da universidade, ou seja, esse programa aderiu oficialmente ao Fama. Também os companheiros da USP do, do, do Procam, né, os programas de meio ambiente também têm atuado fortemente no Fama. Por isso que eu esteve esse convite. E, claro, né, não podia deixar de dizer da UNB que desde o começo recebeu o Fama de portas abertas se propondo a sediar o Fórum alternativo no seu espaço. Com isso, resgatando, inclusive, um papel histórico de luta e de resistência daquela universidade que ficou por algum tempo perdida em função de gestões muito, muito, à direita, liberais. Então, a gente entende isso como sendo um momento muito importante também. E o Léo, vamos ver se o Léo também vota a gente na Universidade Federal de Minas Gerais. Já está. Legal, então. É isso aí. Muito obrigado aos dois. E vamos, agora, passar para a segunda fase do nosso trabalho que é a parte dos internacionais. Muito obrigado, gente.